O que vocês atribuem à necessidade de uma abdução física? Qual que é a melhor explicação que vocês tem para isso? É manipulação genética. Essa é a principal. Então, dentro daquele problema que a gente falou que eles tiveram, ou seja, que eles não reproduzem mais, que eles não conseguem mais reproduzir através de clonagem. Isso tem um limite. A clonagem tem um limite. Eles abduzem para fazerem híbridos, para deixar os corpos mais parecidos com o deles para resolver o problema que eles têm. Agora, esse é o principal motivo. Esse é o, digamos, o principal problema que eles têm é a questão da reprodução. Precisam resolver isso. Outras coisas que também não deixa de estar atrelado com isso. Pode abduzir, por exemplo, abduzem muito mulheres para, obviamente, implantar os híbridos, tirar, ou seja, retirar o óvulo, manipular o útero, os homens para retirar os espermatozoides, para construir esses híbridos e depois implantar nas mulheres. Colocar chip, retirar chip, chip de localização, chip que tira a capacidade fisicamente. Isso acontece com grande incidência e aí é muito mais tranquilo de uma mulher perceber que está sendo abduzida. Claro, nunca é um fator só, mas um dos principais. A mulher vai no médico, não tem problema nenhum com o óvulo, não tem problema estar tentando ter um filho com um companheiro. O companheiro também não tem nenhum problema, nem consegue. Ou então, fica grávida, muitas vezes faz até o exame. Muitas mulheres relataram isso para a gente depois do livro. Fazem o exame, estão grávidas, vai no exame lá segundo mês, terceiro mês e de repente vai fazer um ultrassom, não tem mais nada. A gente acha que isso não acontece. Acontece muito. Mas você pode até, não sei se alguém está vendo a gente, pode até falar no chat. A gente já recebeu bastante relato disso. Mas aí, vamos lá então. Vamos pensar no caso da abdução para retirada de material genético de qualquer tipo. Uma abdução de um indivíduo qualquer, uma abdução só já resolveria essa questão. Por exemplo, vai, guru, supor que ele está tranquilo aqui agora, já se acalmou. Mas aí olharam lá pela ancestralidade dele. Viram, pô, tem uma genética legal para dar uma misturada aqui, fazer uma diversidade e tal. Não sei o quê. Aí, beleza. Aí abduza ele uma vez só, enfia lá a agulha na biluga sagrada, tira lá o suco da vida. Beleza. Aí manda de volta para a caminha dele, dá tudo certo, ele acorda, não sabe de nada. Aí, essa abdução dele já está resolvida, porque esse material da diversidade genética já está colhido. Não. Você fica sendo mapeado durante um bom tempo e, às vezes, uma vida inteira. Como o Fábio falou, tem homens que não conseguem engravidar suas esposas e não sabem por que vai fazer o espermograma, mas está tudo tranquilo. Mas, normalmente, eles são manipulados um tempo inteiro, são retirados todos os dias. Não tira só uma vez que está resolvido. Se deu certo, é claro que eu vou fazer o quê? Vou fazer uma grande, vou reproduzir o máximo de números de híbridos dessa condição que é específica e dá capacidade. Então, tudo que tem no guru, pô, que deu certo no guru, deu certo num desses seres lá fora que vão fazer, pega o guru de novo, vão fazer, pega o guru de novo, vão fazer. E depois eu vou tirar do filho do guru, ou da filha do guru, que continua. Porque ele, vamos dizer, para o guru ter sido escolhido, o filho, a filha. E provavelmente o pai, a mamãe, o avô. O pai e a mãe também já foram. Porque você é mapeado geneticamente. Eles vão ver alguma capacidade. Eles não pegam por pegar. Eles não pegam por pegar. Ah, porque eu preciso. Vou pegar qualquer um. Não é assim. Também não é assim, né? Tá. Então, depois que eles escolhem a vítima, eles ficam tirando o creme a vida inteira. Então, chega um momento, chega um momento que sai. Ele vira uma vaca leiteira, digamos. É, vira. Por um tempo, sim. Por um tempo, sim. Depois consegue até fazer um tratamento, ter um filho por tratamento. Mas, normalmente, já vi muitos casos que não conseguiram. Até a esposa separar de marido, porque não achava que era o marido que era o problema. Porque ela fazia também todo o exame, ela estava bem. E quando não, era o marido que tentava, fazia, pagava também. E eles retiravam. Aí falavam que era uma gravidez psicológica, que a gente viu muitos casos assim. Um sangramento. E sai exatamente em um período incrível, que são três meses. Eles levam três meses para fazer isso. E eu vi isso acontecendo dentro de uma nave. Porque eu passei por isso, né? Pelo experimento, como eu não saía. Você imagina, eu via a mulher sofrendo. Mas ela tinha um comprometimento com essa raça. Porque ela já era. Lembrando, eles não vão fazer híbridos aqui para tirar daqui. Muitos híbridos têm que ficar aqui, porque as condições, as condicionantes da localidade deles não permitem mais eles se manterem naquele local. E o que a gente chama desse senhor, esse chefe dessa localidade, aprendeu que se alimentar dessa raça, que está entrelaçando aqui com outros Eloins, outros Serafins. Falei, pô, que bacana. Vamos trocar experiência aqui dentro. Deixa eles entrarem, eles vivem aqui. O planeta também pode ser deles. Bacana. E ficam se alimentando do outro. Eles se alimentam de nós e o outro se alimentam deles e assim sucessivamente. Mas se alimenta do que? Dessa parte Energia. Energeticamente. Ah, tá. Aí ele foi para um outro, agora saiu da fisicalidade e foi para outro. Não é só energia, energia. O próprio sangue da gente é alimento, não o sangue, mas uma parte do plasma é manipulado para alguma raça. Não são todas as raças que usam o plasma. Tanto é que alguns humanos hoje usam isso para rejuvenescer e tudo mais, né? Eu não vou falar o nome que você pode cair. Aquele nome, eu não sei como é que o YouTube recebe isso, mas vocês devem saber. Fala. Que tem a ver com adrenalina. Ah, tá. Sim. O pessoal adora esse tema aí. A gente já foi recuperar criança embaixo de uma ilha na África, porque eu vou te falar uma coisa, foi uma situação sinistra. Mas na física ou na... Fiscalidade. Na fisicalidade. Na África? Na África, embaixo da África. O que acontece? Eu não vou falar muito que senão vai cair o canal, mas existem umas frentes de salvamento, salvação, aquelas coisas todas, que tem umas siglas bonitas. Todos esses lugares têm alguém negativo no meio, que aproveita das possibilidades e fala assim, olha, tem aqui, a criançada aqui, essa comunidade foi afetada pelo ebola, vamos dar esse nome. E aí o que acontece? A mãe, o pai e o filho estão tudo bem, mas aí está muito fraquinho, está com a imunidade baixa e vai para essas tendas que são preparadas para receber crianças e parentes. E aí tem alguém lá dentro que também é ligado a esse governo oculto, que as pessoas gostam de dar o nome. O que faz? O filho entra, olha, seu filho está muito fraco, ele vai ter que ficar aqui. Descobrimos que ele estava com o vírus e acabou falecendo. O que acontece? Não faleceu nada. Eles dão um medicamento para a criança, a criança entra no estado de suspensão ou desmaia e eles falam que sai dali, tem que ser cremado. Essas crianças saem em contêineres, vão para algum lugar servir de alimento, não só pela prostituição, mas também pela energia sexual e todas as outras coisas. Tráfico de órgãos, tem muita coisa que acontece. E esse negócio da adrenalina também. A realidade é pior do que a gente vê. Bem pesada.